Na pesquisa aqui para o nosso papo, eu lembrei de uma entrevista que você deu em 97, 1997, muitas dessas 500 mil pessoas talvez não tivessem nem nascido, para a revista Trip, na qual você dizia uma coisa muito interessante, que uma das suas preocupações era saber a hora do skunk parar. Amigo, espectador, 1997, essa preocupação já passava na cabeça de Samuel Rosa. Então eu fiquei imaginando que você talvez tivesse dois odômetros assim, na sua frente mentalmente falando, um batendo na hora de parar e outro contabilizando na hora de continuar o tempo todo, desde 97. Em que momento o contagio de parar ultrapassou o de continuar? Talvez fosse pelo meu lado mais, que não falou tão alto, pelo lado mais de pulsão de morte, que o Floyd fala da autodestruição, eu teria terminado o skunk depois do show do Mineirão de 2010. Foi o momento em que eu tive vontade de terminar a banda. Eu acho que nunca falei isso. Foi o momento depois daquele show no Mineirão, no dia seguinte. Eu falei, tá feito, o trabalho tá feito. A gente ainda durou mais 10 anos, né? Por causa desse sentimento de trabalho realizado, é isso? É, é. Eu acho que ali o skunk cairia na redundância que de fato caiu. Não à toa, na última década, eu fiz mais projetos fora do skunk do que propriamente dentro. Eu digo show não, show a gente fez o tempo inteiro. Mas assim, eu fiz um disco com o Loborges e fiz uma trilha pro Grupo Corpo. Tudo bem, foi com o skunk, mas eu assinei a trilha. E o skunk lançou um disco de inéditos, que foi o Velócia. Os outros todos foram projetos. Precisa mais sinal do que esse? Algumas pessoas podem achar normal uma banda durar 30, 40, 50 anos e ficar, como bem colocou o Sting, mero veículo de si mesmo. Porque nós somos veículo da música, a música é o mais importante. Já dizia Lester Banks, quando o artista é mais famoso que a música, fudeu. Então assim, a música é mais importante. E ficou aquela efervescência, aquele potencial criativo, ele foi ficando pra trás e foi ficando só o veículo. Só a banda que toca, que se apresenta tocando ela mesma. E eu pensei, eu não precisaria, eu acho curioso ter que justificar por que uma banda tá se separando depois de 30 anos. Na verdade deveria ser assim, por que existe até hoje? Por que existe até hoje? E eu vou te falar, Ricardo. O que acontece, e você falou do Odômito, é fácil você cair no conforto, na comodidade de uma banda que emplacou 30 hits e que tem mais de 6 milhões de discos vendidos e que é a mais escutada banda do pop rock ainda em vigência e o Scank é a banda mais ouvida do Spotify. É fácil. Chegar nos finais de semana, primeiro acorde, o pessoal já sabe que é o Pacato Cidadão ou que vai ser Balada do Amor Inabalável. É muito cômodo. E eu fico pensando, isso tudo a gente criou pra quê? Pra esse comodismo? Pra virar um bando de senhorzinho que vai pra estrada, vai chegar em casa, vai dar comida pro cachorro, não sei o quê. Até os filhos já estão criados, pô. Até eles já liberaram a gente. Então eu digo assim, isso tem que ser aproveitado. Essa situação extremamente confortável, consolidada, de nome, de assinatura que nós conquistamos, nós quatro conquistamos e cinco com o Fernando, isso tem que ser aproveitado pra outras coisas. Não só vir pro mesmo buraco, mesmo lugar o tempo todo e tal, não sei o quê. E aí, o que seria surpresa agora pras pessoas? Mais um de inédita do Scank? Acho que ao dizer que eu vou fazer um disco, sei lá, de jazz tocado ao contrário, é muito mais, sabe, Porra, o Samuel vai fazer um disco que talvez não tenha adesão popular, né, mas vai ser um risco maior. E não correr riscos, alguém já falou, é muito perigoso.